Receitas do Estado cresceram 40% nos quatro primeiros meses de 2022, em comparação ao mesmo período do ano passado. CPI da LERJ quer o fim da cobrança de juros sobre a dívida dos Estados com a União. E Comissão do Meio Ambiente discute a alteração da matriz energética para frear as mudanças climáticas. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A Secretaria Estadual de Fazenda informou em audiência pública da Comissão de Orçamento que as receitas do Estado cresceram 40% nos quatro primeiros meses de 2022, em comparação ao mesmo período do ano passado. O anúncio foi feito durante a apresentação das metas fiscais do governo para o primeiro quadrimestre. Logo no início da audiência, o secretário Nelson Rocha comemorou a adesão do Rio de Janeiro ao novo regime de recuperação fiscal com a União, concluída nesta segunda-feira. Ele destacou a importância do regime para o equilíbrio orçamentário do Estado. O equilíbrio fiscal é fundamental para que o Estado, tendo as suas finanças equilibradas, possa fazer a economia decolar. Então, era o que a gente esperava, até porque se nós não tivéssemos a adesão aprovada, teríamos problemas com relação ao próprio pagamento dos juros e do principal da dívida. Então, eu fico muito feliz que depois desse esforço todo, que a gente tenha implantado uma proposta, um modelo do regime de recuperação fiscal, que atende não exclusivamente à questão da política adotada pelo Tesouro Nacional, mas que atende aos interesses também do cidadão fluminense. Na apresentação sobre as metas fiscais feitas pela subsecretária do Tesouro Estadual, foram destacados pontos como o aumento nas despesas em cerca de 8%, em função especialmente dos reajustes concedidos ao funcionalismo público e a redução no volume de restos a pagar dos anos anteriores. Em 2019, esse montante era de 20 bilhões de reais e atualmente é de cerca de 8,9 bilhões, uma diminuição de 52%. O crescimento de 40% nas receitas foi motivado principalmente pela arrecadação com royalties e participações especiais de petróleo, além dos recursos da concessão da CEDAI. A gente avalia que foi positivo, comparado com o primeiro quadrimestre de 2021, esse esforço de melhoria da arrecadação, bem como a redução dos passivos no Estado. E agora, como foi informado, a questão do acordo sendo assinado pela União e pelo Estado, trazendo um ambiente de estabilidade para o Estado, de previsibilidade e melhoria das finanças, que a gente tanto almeja pelo Estado do Rio de Janeiro esse ambiente mais tranquilo, para a gente executar as políticas públicas. Para o deputado Luiz Paulo, embora tenha ocorrido aumento nas receitas estaduais, é preciso ter cautela na avaliação dos números, já que os recursos dos royalties e dos leilões da CEDAI não representam uma arrecadação permanente. Os números hoje apresentados em relação ao primeiro quadrimestre de 2022, no que diz respeito às receitas, são números auspiciosos, mas que dão uma falsa impressão, porque, na verdade, a receita, duas receitas cresceram muito. Uma foi do ICMS, mas cresceu porque a inflação cresceu, porque o volume de vendas ficou estável, mas não cresceu a renda, nem cresceu o emprego. Então, os problemas estruturais continuam. De outro lado, na linguagem popular, estourou a boca do balão a previsão de entrada de royalties, participação especial. Mas é uma questão conjuntural, não reflete a realidade do Estado. Aí eu me pergunto, as políticas públicas, nas áreas mais primordiais, quais sejam a educação, a saúde, a segurança pública e os transportes, elas melhoraram nesse primeiro quadrimestre? Evidencia-se que não. O parlamentar solicitou que a Secretaria de Fazenda elabore uma série histórica com informações sobre os valores dos benefícios fiscais concedidos desde 2017. O objetivo é avaliar se esses incentivos estão trazendo retorno financeiro e desenvolvimento ao Estado. Na sequência da reunião, a Comissão de Orçamento analisou as emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O parecer do relator, deputado Márcio Canella, foi aprovado por seis votos a um e conta com 1.107 emendas com voto favorável, 48 emendas com voto favorável com subemendas, 126 emendas rejeitadas e 12 emendas com voto pela prejudicabilidade. O único a votar contrário, o deputado Eleomar Coelho, explicou os motivos da decisão. O parecer elaborado pelo presidente da Comissão de Orçamento, quer dizer, fica muito a desejar no tratamento específico de políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Políticas públicas esta, que atualmente está atingindo de forma brutal exatamente o usuário dos serviços básicos que devam ser prestados pelo Estado à população fluminense. Como, por exemplo, na questão da saúde, o tratamento que é dispensado aos usuários fica muito a desejar. A questão dos transportes é um escândalo. A questão do desemprego cada vez maior, falta renda para as pessoas viverem nesse Estado do Rio de Janeiro. E o Estado diz que está nadando em dinheiro, receita superior às despesas, portanto, superávit, entendeu? E o que está acontecendo que isto não reflete diretamente na melhoria de condições de vida da população fluminense. O deputado Luiz Paulo votou a favor do parecer, mas com ressalvas que vai apresentar em plenário. Até hoje, o orçamento não é visto com a devida seriedade pelos chefes, estou colocando no plural, dos executivos. Porque quando propõe uma lei orçamentária com remanejamento global de 20% dos valores, isso quer dizer que você remaneja praticamente todos os investimentos que não chegam nem a 10% do total do orçamento. Então, desde 2003, que eu tento fazer com que esses remanejamentos se deem por programa de trabalho, para você não cancelar nenhum programa de trabalho. Tudo que tiver no orçamento terá que ser executado. O que não acontece hoje, o que torna a nossa lei orçamentária uma peça de ficção. A CPI da dívida pública deve enviar uma proposta ao Congresso Nacional para que seja votada uma lei complementar que proíba a cobrança de juros sobre a dívida dos estados com a União. A dívida pública do Rio é alarmante. Chega a R$ 184 bilhões. Só com a União, a dívida representa 77% desse total. A reunião desta terça-feira, a CPI ouviu representantes das procuradorias do Estado e da LERJ. Estiveram presentes também representantes do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e da Secretaria de Fazenda. Apesar do Rio de Janeiro ter entrado no regime de recuperação fiscal em setembro de 2017, o valor da dívida ainda é um pesadelo. Hoje, o governo do Estado fechou o acordo com a União dentro das diretrizes do regime de recuperação fiscal. As premissas que o Estado levantou tinham sido acatadas e que nós poderíamos assinar a nossa entrada no novo regime de recuperação fiscal que irá viger pelos próximos 10 anos. Mas não podemos comemorar, porque a dívida hoje está na ordem de R$ 184 bilhões. E, evidentemente, só se imaginando, passado nove anos, essa dívida vai estar superior a R$ 200 bilhões. É uma dívida imoral e pagável, porque tem aquela premissa que a União cobra do Estado juros. E esses juros são extorsivos e não poderiam nem ser cobrados, no nosso entendimento, em respeito ao Pacto Federativo. Na visão de especialistas, o Pacto Federativo é o inimigo dos Estados. O pacto é o conjunto de regras que determina as obrigações financeiras e os campos de atuação da União, Estados e Municípios. O presidente da CPI disse que deve constar do relatório final da comissão um pedido de revisão dos juros da dívida do Estado. A ideia é enviar o texto ao Congresso e ao Senado Federal. Nós vamos, dentro da CPI, cogitar, no relatório final, que será confeccionado no mês que vem, mês de julho, essa hipótese de abordagem ao Congresso Nacional de que se tem uma legislação, via lei complementar, que não permita, na cobrança da dívida, do serviço da dívida, se adicionar juros e simplesmente só a correção monetária. Alterar a matriz energética é medida essencial para frear as mudanças climáticas e prevenir desastres ambientais. Essa e outras propostas foram debatidas na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Alerje. O aumento da emissão de carbono, a poluição de rios, lagoas e mares, junto com o desmatamento, se refletem na frequência com que as catástrofes naturais têm acontecido, como o desabamento do Morro do Bumba, em Niterói, os temporais na região serrana, como em Friburgo e Petrópolis, e a enchente em Nova Iguaçu. O estado do Rio de Janeiro é uma urgência, uma pressa para a gente trocar a matriz energética do nosso estado, que é muito poluidora, para outros tipos de matriz, como a eólica, como a solar, trocar também as frotas de coletivos, que hoje são, a maioria dela, quase que a sua totalidade é óleo diesel, trocar para veículos elétricos, a gente cuidar, beneficiar os resíduos produzidos pelo nosso estado, que é quase que como ouro hoje, que a gente enterra e não sabe aproveitar da forma correta, então a gente tem diversas proposições e diretrizes a serem cobradas e a serem mudadas. Mudaram o uso do solo com o recuo do desmatamento. Ampliar a reciclagem, reduzir o desperdício e reutilizar produtos são medidas que ajudam a diminuir a poluição. Para se ter ideia, o aumento de gases poluentes na atmosfera tem contribuído para o derretimento das geleiras e o consequente aumento da temperatura dos oceanos. Fauna e flora, marinhas, são afetadas, além de haver aumento do nível do mar. Essa é uma grande preocupação para o futuro, já que a água poderá avançar em nosso estado em até um metro. Um estado que tem 700 quilômetros de linha de costa, mais ou menos, acho assim, as consequências são grandes. A primeira coisa é perda de território, porque o mar vai avançar. Então isso é muito grave, as pessoas vão perder casa, a própria malha de transporte vai ser prejudicada, as cidades vão perder, a gente tem grandes cidades, o Rio de Janeiro é um exemplo e toda a região metropolitana, então a gente vai ser muito prejudicado. Segurança para transporte hidroviário também, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa para se adaptar no quesito dos portos, a gente tem porto na Baía de Guanabara, a gente tem porto na Baía de Sepetiba, a gente tem transporte aquaviário dentro da Baía de Guanabara e na Baía da Ilha Grande também, então é uma mudança de vida, se nada for feito. Durante a reunião foi divulgado que 60% do transporte de carga no Brasil utiliza óleo diesel. No transporte de passageiros, esse número chega a 90%. Essa realidade tem reflexo direto na poluição e nos danos à natureza. Esses modos de transporte dependem do óleo diesel, nós somos movidos ao óleo diesel. E aí eu queria fazer aqui um alerta importante que é o seguinte, esse insumo energético aumentou 80% no último ano. E esse insumo energético é altamente relacionado com o desenvolvimento econômico, porque o óleo diesel do transporte de carga está nos alimentos, ele está nos serviços que a gente está consumindo. Então, na verdade, a gente está distribuindo um aumento, a gente está, de uma certa forma, impactando a economia do país. e essa transição energética precisa acontecer, a gente precisa deixar de ser dependente do óleo diesel. Biogás, por exemplo, etanol, eu posso usar isso para um transporte de mais longa distância, média distância. A gente tem um desafio de romper com uma lógica muito rodoviarista que leva a um tipo de transporte que é ineficiente e que é muito movido a combustíveis fósseis. A gente tem que ter uma agenda efetiva no Rio de Janeiro de investir no transporte sob trilhos, investir no transporte aquaviário, que embora possa ser também movido a diesel, é um transporte de massa com um consumo energético muito menor, e tem que retomar também um modelo de transporte de cargas que não seja tão dependente dos caminhões. O uso consciente do solo com a mudança da matriz energética tem que ser feito o mais rapidamente possível. Tudo com embasamento científico, porque a natureza tem demonstrado que não há mais tempo a perder. A tendência agora é se não nos adequarmos da forma correta, elas se acentuarem nos próximos anos, aumentando as tragédias, aumentando o transtorno e principalmente da ponta de quem mais precisa, de quem está na periferia, e a gente tem que corrigir isso o quanto antes, mudando com políticas sustentáveis, como a troca da frota nossa de coletivo, a troca dos utilitários, melhorar a nossa matriz energética é fundamental, porque ela hoje é responsável por mais de 60% da poluição. E o plenário aprova projeto que atualiza regras de concessão de benefícios fiscais para patrocinadores de eventos culturais e esportivos no Estado. Confira agora as votações com a repórter Priscila Leão. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto do Poder Executivo que determina que prazos para cumprimento de providências processuais da administração do Estado, como o impugnar e recorrer, sejam contados em dias úteis. Eles serão suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. Continuarão a ser contados em dias contínuos os prazos para o recolhimento de tributos e multas, atendimento a fiscalização, cumprimento de obrigações acessórias e outras obrigações por parte do contribuinte. O objetivo é evitar disparidades em relação a processos administrativos que têm tramitação regulada por leis distintas. A matéria foi aprovada e segue para a análise do governador. votado o projeto que atualiza benefícios fiscais para patrocinadores de eventos culturais e esportivos. A proposta dos deputados André Siciliano e Célia Jordão quer garantir segurança jurídica sem aumentar a renúncia fiscal estadual. A norma vigente garante incentivo fiscal de até 3% do ICMS recolhido em cada período de apuração para patrocínio de projetos culturais e esportivos nacionais e de até 1% para produções culturais estrangeiras. A mudança proposta no novo projeto é para incluir na legislação vigente a expressão cada período de apuração. Além disso, o texto estabelece novas regras de incentivo quando não existir imposto a ser recolhido. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Então, nós já temos uma lei estadual que prevê o patrocínio a projetos socioculturais e sócios esportivos através da renúncia fiscal. Com essa alteração que nós trazemos na lei, essa possibilidade de patrocínio será ampliada. De que forma? Porque a lei atual, que é de 2018, ela traz um conceito que não é expresso na sua definição. Com isso, obviamente, a fazenda acaba interpretando a lei de 2018 de maneira restritiva e com isso muitos projetos deixam de receber patrocínio. E no Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente dia 8 de março, as mulheres poderão pagar ingressos com valor de meia entrada em estabelecimentos, casas de espetáculo e outros locais que realizem eventos culturais, de lazer e entretenimento no Estado. O benefício é exclusivo para esta data e os locais ficam proibidos de alterarem o valor inteiro dos ingressos. O projeto do deputado Valdeci da Saúde foi aprovado e segue para análise do governador. E pode ser criado no Estado um programa de estágio para estudantes de pedagogia e psicologia que sejam alunos de universidades estaduais. De acordo com a proposta do deputado Samuel Malafaia, o estágio deverá ser realizado prioritariamente para atender crianças e adolescentes com deficiência que precisam de um acompanhamento educacional especializado. Essa proposta recebeu dez emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. E o Estado pode ser autorizado a criar um programa de conscientização da população para doações, reaproveitamento e distribuição de medicamentos em condições de uso. O programa Farmácia Amiga também deverá orientar sobre a destinação final adequada para medicamentos que não possam mais ser utilizados. O projeto do deputado Carlos Macedo quer ainda que o serviço funcione como complemento das farmácias básicas do SUS. O projeto recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Esses medicamentos, uma vez avaliados nos pontos de descarte que o Poder Executivo vai determinar por profissionais de vigilância sanitária, por farmacêuticos, o que for reprovado vai ser feito um descarte de forma adequada e o que estiver bom serão disponíveis à população que necessita e de princípios ativos que às vezes não estão disponíveis nas farmácias do SUS ou distribuição gratuita. Doadores regulares de sangue e medula óssea podem ser incluídos no grupo prioritário para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no Estado Os doadores deverão comprovar que realizam o procedimento anualmente O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão A doação é mais do que um ato de generosidade ela salva vidas ela permite que uma pessoa tenha uma continuidade de vida saudável então acho que nada mais justo do que a gente dar prioridade a essas pessoas no atendimento médico quando se tratar de vacina seja qualquer tipo de vacina A utilização de radar móvel estático ou portátil para a ferição das velocidades de veículos nas rodovias estaduais pode ser proibido De acordo com a proposta da deputada Lana Passos o controle das velocidades só poderá ser feito por instrumento ou equipamento fixo em local definido e sinalizado O projeto recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões Não adianta a pessoa estar numa pista e você pega de surpresa do nada sem ter o conhecimento que tem um radar ali Então eu acho que isso é inadmissível Estamos lutando para que seja tirado sim O motorista em si não pode ver de pegadinhas Ele passar por uma via achando que está tranquilo e está cheio de radares móveis mutando o tempo todo O Jornal da Lerge fica por aqui Você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas redes sociais Uma boa noite para você e até amanhã TV Alerge o canal do povo O Jornal da Lerge o Jornal da Lerge do povo